Além de atuar no ramo de casas de alto padrão, a construtora, a Proé de Empreendimentos, traz aqui para Balneário Camboriú o seu palácio junto ao mar, que é o Palácio del Sole. E agora saindo já da parte dos blocos? Isso mesmo, a partir da conclusão dos blocos, que foi semana passada, agora iniciaremos a parte de Biga Paul Drames, em seguida os pilares, e daqui a pouco, nos 15 dias, iniciaremos a primeira laje. Seguindo o cronograma, um empreendimento de alto padrão, com um apartamento por andar, área de lazer completa, tudo de bom e tudo de melhor. Acesse, entre em contato, ligue para a Proé de Empreendimentos.